Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e centro de beleza renascer, você mais bonita por menos. Chegou a hora do quadro meu cantinho, ai tava lindo, tô adorando fazer esse quadro, acho que você tá gostando também, vamos ver. Agora vocês vão conhecer uma casa de um casal de amigos que eu gosto muito, conheço há muitos anos e essa casa tem só 31 anos, eles construíram e foram ampliando de acordo com a família e indo crescendo. Vocês vão ver, tem cada coisa interessante, vamos lá. Oi, Mayra, tudo bom, querida? Como é que vai? Bom, seja bem-vinda. Olha, vim conhecer a tua casa, mostrar pra quem me assiste, que é uma casa deliciosa. Onde que você gosta de ficar aqui? Nós temos uma varanda no fundo aqui e ampliamos com um deck que o Renato tem outro nome, e depois ele vai contar pra você qual é o nome que ele chama. E é lá que a gente fica. Então vamos lá, vamos lá. Mayra, você ou o Renato, vocês construíram essa casa? Nós que construímos, nós desenhamos essa casa e aí chamamos uma engenheira amiga nossa pra que ela pusesse no esquadro. Então é uma casa que a gente vive dentro das nossas necessidades. Tem muita história, essas paredes, esses móveis, devem ter muita história, né? É, muita história da família. Tem muitos móveis aqui que foram da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E também tem muita história de que eu aprendi na história e depois eu quis ir ver as coisas. Então, nessas viagens, a gente andou pelo mundo, que é uma coisa que nós gostamos de fazer. E a gente sempre traz alguma coisinha pra guardar de lembrança. Aliás, uma coisinha, Mayra, você trouxe um móvel. Eu acabei trazendo um móvel que é loucura, loucura. Porque eu me apaixonei por um móvel na Índia, nós fomos a um lugar lindíssimo que eles constroem. Muito bonito, ele é todo em macheterri, existia de madre pérola e esse é de osso de camelo. Esse é um pouco mais barato, mas eles são inteiros trabalhados com a paciência do indiano. Renato, você curte decoração também, né? Aqui vocês não têm um estilo definido, tem muito aconchego. É, nós fomos fazendo as coisas de acordo com aquilo que a gente gosta, né? Muito verde, muitas flores. Talvez isso eu tenha herdado do meu avô, que o meu avô, na propriedade que ele tinha, já era vivo, ele plantava árvores de forma que sempre tivesse alguma florida. Então, eu acho que isso veio, assim, de família. E a Mayra também gosta, né? Mayra, mas essa casa, desde 81, sofreram algumas mudanças, né? Sim, esse deck, onde nós estamos, foi ampliado agora, para que, depois que nós nos tornamos avós, para que as crianças pudessem brincar mais à vontade. E lá no fundo, tinha uma grande varanda, porque as minhas filhas, as nossas filhas foram criadas aqui nessa casa, aonde elas brincavam de casinha, coisa assim. Quando elas ficaram moças, eu mandei fechar, ficou uma peça fechada, para elas assistirem televisão, enfim. Foi a única mudança real que houve aqui. Mas teve uma ampliação na lateral, não teve? Essa ampliação foi o seguinte. Há muitos anos atrás, o Renato comprou o terreno ao lado. E esse terreno virou um pomar, mas nós não íamos lá, porque é um terreno grande, e para manter um terreno limpo é super complicado. Quando os nossos netos nasceram, há três anos atrás, ele decidiu que seria um quintal de avô. Então, as mangueiras foram arrumadas, houve uma arrumação no solo, com tijolos para absorver a chuva, e ele mandou construir uma casinha, não é uma casinha, é uma casa de brinquedos, que é linda, e então a ampliação foi essa. Bom, eu vim no aniversário de um ano deles, que foi lá, e conheci. Você aproveitou o teu lado criança? É, essa casinha, quando eu era pequeno, nós tínhamos uma família amiga que tinha uma casinha, e eu era frequentemente convidado para ir lá brincar. E ficou na minha cabeça. E como esse terreno é grande, tem muitas árvores, eu pensei em fazer uma casinha para ser até um apoio para os netos. Então, eles gostam lá, eles chegam aqui e falam, lá fora, na casinha, na casinha. Minha casinha. Minha casinha. Bom, para finalizar, qual é o espaço da casa que você mais gosta? A gente fica muito aqui, nesse espaço, aliás, aos sábados, a gente almoça aqui, a gente monta uma grande mesa, tipo italiana, assim, a gente almoça aqui, e lá dentro eu tenho uma sala que tem uma lareira. Então, lá a gente lê, eu costuro, eu costuro muito, a mão, prego botão, enfim, leio, tudo mais ou menos nessa peça. E para você? Olha, esse local aqui me lembra a minha infância na propriedade que era da família do meu pai, lá no Vale do Paraíba. Tinha o Alpendre. Tanto é que eu chamo isso de Alpendre. De verdade. Para mim não é deck. Isso aqui, para mim, é um Alpendre. E eu adorava aquele Alpendre. Para mim, era uma coisa do outro mundo. E quando nós achamos que seria bom aumentar um pouco essa varanda aqui do fundo, eu resolvi, então, que nós faríamos um Alpendre. Gente, é uma delícia a casa. Eu conheço essa casa desde 81 também, né? Quando nós mudamos, mudaram. Quando eles mudaram, já vêm outras vezes. É uma delícia. Vocês vão ficar com mais imagens. Enquanto eu vou bater um papo com esse casal amigo. Eu vou bater um papo com esse casal. Eu vou bater um papo com esse casal. Gostou dessa matéria? Quer rever? Perdeu o programa, né?